Salve rapaziada, voltamos ai com o detonado em Clock Tower Clock Tower 3, beleza? Caraca mano, que isso? Mano, que mentira O cara já tá seguindo filha Ai filha, desce logo o cara pra trás mano É esse jogo aqui galera, é fogo mano Mas vai dar bom né mano Deixa eu dar só uma conferida aqui se tá gravando Tá gravando, tá gravando Eu tô tomando sufoco aqui, tem que repetir Tudo de novo aqui, é galáctico né galera Mano fantaminha, dá um tempinho O fantasma ele tá querendo Como diz, ele tá querendo ali O objeto que liga ele na terra né Um objeto que liga sentimentalmente ele né E assim a gente consegue Enviar ele pra outra dimensão Outra dimensão Descanse em paz Pega o bagulho ai filha Pega o bagulho ai filha Eita Pega o bagulho ai filha Caraca Caramba meu irmão Que isso mano É sério isso mesmo mano Eu não posso nem me mexer porque eu estou em pânico né galera, então se eu sair daqui o cara vai me matar, deixa passar um pouco pânico ali, deixa passar um pouco pânico ali mano, é fogo velho, eu poderia até tomar um item de cura ali mano, mas fala lá, não vai gastar o item de cura à toa não, esperar um bocadinho aqui, caramba esse cara é muito chato, e o ruim é que no jogo você não tem arma nenhuma, nada, nada vezes nada então, caramba, ué é sério isso mesmo, jura que vai ficar guardando o caixão aí que eu vou guardar o jogo aqui, cara, não dá pra parar mano, esse jogo o cara vai ficar enchendo saca o tempo todo, não dá pra parar, é só salvar aqui pra poder encher no morrer né, e vamos tentar passar por ele lá mano, ai caramba, o moleque ainda pega o caminho errado ainda, pra ajudar mais ainda, a gente se ferrar, é muito chato velho, ele não para em momento algum, momento algum ele para mano, perseguindo a gente o tempo todo futuroxe pequenos ganhados, não deu pra lá, o moleque ainda tem um Você não pode sair de fora! Eu não posso sair! Eu tomei esse bagulho aqui... Não! Ó! Morrer vai dar ruim mesmo! Caraca, mole! Anda logo mesmo! Ó a flecha! Pega a porra da flecha, mole! Mano, vou salvar aqui! Que porra! Porque aqui é fogo, cara! Tô afim de morrer não, filho! Ah, maluco! Aí! Na moral, velho! Cara chato, velho! Para um minuto de perseguir! Um minuto! Um minuto! Ó! Eu tô transpirando, velho! Deixa eu recuperar um pouco o pânico ali! Que eu não sei o que vai rolar ali, né mano? Que pânico! Pô! Já no Hunt and Ground, você tinha... Lavava o rosto! Entendeu? Aí melhorava ali a... Melhorava ali a... É bem mais fácil! Não, não é que é mais fácil! É tipo... Tinha um jeito de você... Que barulho de criança esse, velho! Os meus inimigos! O que é isso? Como viu, hein? Estou trancada! É um jogo bom também, cara. Eu só queria que tivesse melhorado um pouco mais a jogabilidade da personagem em relação a Stealth. O Stealth quase não existe nesse jogo, cara, na verdade não existe, né, tem alguns lugarzinho que você pode se esconder ali, mas nada tão assim, nossa, e os inimigos são muito exagerados de apelar, eles ficam muito em cima, cara, não te dá um espaço pra você fazer uma estratégia, entendeu? Um bebezinho, nossa, um bebê grande, mano, sei lá, estranho esse bebê, é um bebê, acho que a menina quando era careca, sei lá, não gostei desse bebê não, velho. Tipo, pelo tamanho dele, parece que ele é muito grande e não tem cabelo, estranho. Olha ali os símbolos que a gente coleta ali, ó. Galerinha, não esqueça de deixar aquele like, isso é muito importante pra fortalecer o canal aí, né, galera, se você é inscrito novo e não sabe, todos os detonados estão na playlist do canal, beleza, cara? Caramba, velho! Porradaria tá comendo solta ali, velho! Nossa senhora! Porradaria tá comendo solta. Porra! Nossa! Violento, né, mano? Sinistro, hein? Um homem sem caráter, sem espírito. Nossa, ferrou com um cara bonito, afim. É isso, mano, olha isso. O cara é chato, velho! E aí, cara é chato, velho. Ele é muito rápido, velho. Ixi, é hora de enfrentar ele, né, mano? Essa parada é maneira, essa parada aí, mano. Eu pensei que era uma espada, a primeira vez que eu vi, eu falei, caramba. Pô, a gente podia usar essa parada no jogo todo, seria muito bacana, né, mano? Poder usar esse arco aí no jogo, mas... O jogo tem pouquíssimos inimigos, mano. Mas apelamos mesmo. Chopper. Vítimas, 44. Condenado a 921 anos. Capaz. Sentença. Não dá trabalho não, né Fih? Você não pode sair! Hum... Ficou preso na rede da... 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 Olha esse, otário. Ah... Esse não pode atirar nada, né? Mano, isso aí... Sério mesmo? Isso aí foi mais fácil, mano. Olha lá! Seu otário! Segura! Explosão galáctica! Ah, ele é valente quando... Ih! Defendeu, mano! Acha que vai ter a mesma sorte que teve com os outros? Ih, me mandou pra outra... Ah, esse efeito aí de... Tá na moral? Esse efeito aí, mano! Porra! Efeito tipo... Tipo uma... Movediça e ficou maneiro, né, mano? Não sei o que aconteceu não. Ele aparentemente era mais... Era mais fraco, mano. Mano, o gráfico desse jogo é muito bacana. Pena que é muito escuro, cara! Em certas situações ali eu fiquei, pô... Mas o gráfico é muito bacana, velho! Não sei, depois... Não sei se vai ter um... Não sei se tem um... Não sei se tem um Crock Tower 4. Depois eu vou dar uma pesquisativa. Eu vou querer fechar também. Tá lá! Travou aí... Mano, eu não sei se o jogo travou. Não tá lendo mais nada? Ah, não! Tá lendo sim! Tá demorando tanto... Ai, fala! É porque deve estar falando, cara! O áudio desse jogo tá meio bugado, mano! Pode ser alguma real, não sei se tem. E aí, galera! De qualquer forma, galera! Vai passar só isso aí! Só a letrinha! Então eu vou fechar por aqui, beleza, galera? Não esquece de deixar aquele like! Lembrando a vocês... Os detonados estão na playlist do canal. Já temos diversos. 2019, dia 2 de janeiro, já tinha um... Já tava fechando aí o Hunt and Growth, certo? Só início de... De 2019 já estamos fechando mais um, né? O canal focado em jogo tem que jogar, né? Fazer o quê, né? Beleza, galera! Espero que tenham gostado do jogo. Deixa nos comentários aí a opinião de vocês em relação ao detonado. Se vocês quiserem dar dica, sei lá, de alguma dica... Algum feedback que vocês querem... Pô, Marcos, faz isso, pá, sei o quê... Dica é sempre bem-vindo. Até mesmo quando é crítica. Crítica construtiva também é bem-vindo. Beleza, galera? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Vou ali e já volto com o próximo vídeo. Valeu? Deixa o like aí e fui!